Meu amor, quando eu a vi, a primeira vez me apaixonei Fiquei louco por ti, logo gamei Pelo seu jeitinho de fazer carinho, meu bem Bora lá! Meu amor, quando eu a vi, a primeira vez me apaixonei Fiquei louco por ti, logo gamei Pelo seu jeitinho de fazer carinho, meu bem Te amo, te desejo e quero ficar com você Não consigo viver longe sem te ver Porque te amo, te quero, meu bem Você só me dá prazer Eu quero tanto te dizer Que sou louco por você Por você Nelson, vem me ver Jamais eu vou te esquecer Não quero nunca te perder O meu coração só quer você Só você Meu bem Uhul Meu bem Galera do Jardim de Ogo aí Jardim Crepúsculo Sítio dos Morros Baby Quando te vejo não consigo me conter Fico te olhando sem coragem pra dizer Estou apaixonado ou alucinado por você Te quero Te quero, te desejo e quero ficar com você Não consigo viver longe sem te ver Porque te quero, te amo, meu bem Você 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 só me dá prazer Eu quero tanto te dizer Que sou louco por você Por você Vem me ver Jamais eu vou te esquecer Não quero nunca te perder O meu coração só quer você Só você Meu bem Uhul Meu bem Tchucu Meu bem Tchucu Alô Canecão Vamos embora Oi Pega a menina aí Vamos dançar forró beijando agora Eita menino Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Quero dançar forró beijando Eu perguntei o que Ela me respondeu o que Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Bora João Ela chegou em mim Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Irmão Ela já vai Vai Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E vai E vai E vem E vem Eita Bora canecão KKCDs A melhor coisa do mundo É dançar forró beijando Jorge Costa Cadê o grito aí? Como é que é? Opa Bora cantar assim pra quem tá apaixonado Vai Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem Na mesma hora Hoje é só oi Te amo E fica com Deus E de vez em quando Boa noite Nenhum Te amo em você Nenhum Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo Que sentimento seu Nenhum Te amo em você Nenhum Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser com o merante Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser com o merante Que eu deixo Que eu deixo E a galera Bate palminha ou dança assim vai gostosinho Mãozinha pra cima vai Que lindo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia o meu bem Eu vim na mesma hora E hoje é só oi Tchau E fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Nenhum Te amo em você Nenhum Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser com o merante Que eu deixo Que eu deixo Bora talvinha E volta a ser com o merante Que eu deixo Que eu deixo Uh! 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 É só o Rosão Fernando Leão Hoje Fica com Deus Ixi Maria Ao vivo no Canecão, gente É, menino Uh! Vamos embora Vamos dançar, minha gente Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Gostosa Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Ai que puta Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Aonde eu chego Não tem jeito A massa paga um pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Tô gostando Vem! Tô de rolê com uma prostituta Ela é linda Ela é puta Eu tô gostando de uma prostituta Que gata Ai que puta Menino Vai! Dário e Serginho A dupla história de Guarulhos Tá aí Vai participar com nós, hein Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Aonde eu chego Aonde eu chego Não tem jeito A massa paga um pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Tô gostando Vem! Tô de rolê com uma prostituta Ela é linda É o quê? Delícia de mulher Tô de rolê com uma prostituta Que gata, menino Ai que puta Bora seu Pedro Vamos dançar Canecão Aê Daniel Ricardo Salles Cadê ele? Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Aonde eu chego Aonde eu chego Não tem jeito A massa paga um pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco mesmo A figura no jeito A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Jéssica Eu banco mesmo A figura no jeito Tô gostando Menino Tô de rolê com uma prostituta Ela é linda É o quê? Vai! Vem! Tô gostando De uma prostituta Estou Estou Ainda o vinha Uh! Dá um grito Bate palma Pula Uh! Ei, meu sucesso Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Eu vi só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração Mas não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Que faz pra te esquecer Se vocês soubessem, vocês cantam também Vai ficar bonito Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Eu vi só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração Que faz pra te esquecer De novo Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Que faz pra te esquecer da nada Ao vivo! Mais uma, vamos embora! Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada As roupas pela casa Cheiro de amor no vá Cheiro de amor no vá Saiu na madrugada E viu que tava errada Voltou desesperada Doida pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Vai! Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada Mas na madrugada vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Saiu na madrugada Fiquei tava errada Voltou desesperada Doida pra me encontrar Bebe, vem me procurar Eu sei que você Eu sei que foi o culpado E que fiz tudo errado Eu vacilei contigo Estou arrependido Por ter te ferido E aí meu coração Vem te pedir perdão É tarde demais Não vou voltar atrás Você brinca comigo Me está arrependido Pode chorar Pode chorar Pode sofrer Pode morrer Que eu nem ligo Você diz que ainda me ama E que em nossa cama Ainda sente o cheiro Em nossos traseiros Te bate o cheiro Te bate o cheiro E aí você me chama Dizendo que me ama E eu sei Que fui o culpado E que fiz tudo errado Eu vacilei contigo Eu vacilei contigo Estou arrependido Por ter te ferido E aí meu coração E aí meu coração Não vou voltar Não vou voltar atrás Você brinca comigo Me está arrependido Pode chorar Pode sofrer Pode morrer Que eu nem ligo É canecão Ô sofrência E o brega, né? Pra nós beber cachaça E aí meu coração E aí meu coração E aí meu coração É assim ó Confesse logo Fala pra mim E que me traiu Eu vim Não venha mentir Por quanto tempo Me enganou E qual o prêmio Que você ganhou Além de perder meu amor Além de me ver sofrer Além de me ver chorar E de me amar Baby Não ligue mais pra mim Esqueça que existe Você é traidora Merece meu desprezo Não merece a minha dor Não quero mais seus beijos Morra de chorar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Confesse Confesse logo Confesse logo Fala pra mim Que me traiu Eu vi Não venha mentir Por quanto tempo Me enganou E qual o prêmio E qual o prêmio Que você ganhou Além de perder meu amor Além de me ver sofrer Além de me ver chorar Além de me ver chorar E de me amar Baby Não ligue mais pra mim Esqueça que existe Você é traidora Você é traidora Merece meu desprezo Não merece a minha dor Não quero mais seus beijos Morra de chorar Morra de chorar Eu não vou mais voltar Uh, eu não vou mais voltar Uh, confesse logo Ei, cachaça! Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Uma flor da noite E uma boate aqui na zona sul Canta aí, vai! A dor do amor É como outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Deste mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Estavam comigo Também foi embora Essa vai tocar no paredão do burrinho Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Canta aí vocês! Saí de que jeito? Muito vagamente Muito vagamente Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na porra da noite Na boate azul Se não beijou Beija agora, viu? E quando a noite E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Foram pra onde? Ei, a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Vai! Saí de que jeito? Se não sei o rumo Eita, Theo! Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na porra da noite Na boate azul Ao vivo no Canecão Forrozão Fernando Alves Obrigado, gente! Obrigado! Paracelio Dar de Yugo E aí E aí E aí Obrigado.